Que maior prenda pode haver que o amor de um gato? Charles Dickens Vida de Gato é um livro que a Darkseid publicou em 2020, a tradução é da Raquel Moritz e o autor é o Serge Baiken, eu não tenho certeza como é que pronuncia o nome. Segundo a bibliografia dele do site da Darkseid e o que eu consegui achar na internet, ele trabalha como quadrinhista, como ilustrador, mas eu não vi muitos trabalhos dele, pelo menos eu não achei assim, fora esse Vida de Gato, assim, que chamasse minha atenção. Eu recebi já faz um bom tempo, ele tava naquela pilha de leituras, né, de, ah, leituras para fazer e tal, demorei um pouco, mas eu curti demais, eu acho que quando eu peguei ele eu realmente tava na vibe. Essa história o Serge se desenha, ele desenha ele, desenha a companheira dele, a Anne, eles moram na Bélgica, ele trabalha como artista, como ilustrador, e ele desenha o cotidiano dele. Só que o interessante é que o forte dessa história não está no cotidiano, o forte dessa história, o foco dela está nos gatos. Os gatos que o Serge e a Anne foram tendo. Os gatos é que são os protagonistas. O Serge e a Anne são praticamente pano de fundo. As relações são com os gatos, os gatos aparecem falando. Só que não é aquela relação antropomorfizada, tipo Porquinho Baby ou filmes da Disney. Os gatos falam, só que eles soltam os comentários. Acho que seria mais interessante, talvez, comparar com O Gato do Rabino, né? Que é outro livro que eu gosto bastante. Mas os gatos, assim, o forte deles não é a falação. As frases dos gatos estão ali pra complementar, acho que a história, sim. Outra coisa forte nessa história é a grade. A quantidade de quadrinhos que esse cara coloca por página é de 24 quadros por página. São seis fileiras por quatro colunas de quadrinhos, assim. Tudo quadradinho, tabuleiro bem legal. Ele usa essa grade pra contar momentos do cotidiano, pequenas coisas do dia a dia. Então tem lá a sequência fragmentada, você consegue acompanhar, né? Os momento a momento e tal. Mas eu acho muito legal que muitas vezes ele se solta e dentro dessa grade, que é sempre a mesma, ele invade um quadrinho em outro. Ele transforma o espaço dentro dessa grade num pôster. Putz, é muito maneiro porque ele combina áreas dentro da grade que acabam formando uma única imagem. Cada quadrinho acaba colocando um fragmento de tempo. Tem horas que o gato tá lá na cozinha, tá detonando a cozinha e daí coisas caindo e tal. E ele coloca todos esses fragmentos, né? Todos esses lapsos formando um mosaico. Cara, é muito legal e é legal pensar a questão do tempo dentro dessa grade. Tem uma hora que o casal tem uma filha e ele mostra em uma página o desenvolvimento da criança, de bebê até os quatro anos, né? É bem rápido e ali é bem convencional e você tem ali o tempo. Mas tem outros momentos, como as sequências de ação do gato ou tem uma hora que o gato tá entrando num quarto, que ele tá sozinho em casa e ele tá explorando a região. Então, tipo, ele trabalha várias imagens. Ele trabalha uma grande imagem que se espalha por dentro da grade e cada pedacinho dessa imagem é um fragmento de tempo separado. Então, eu achei isso muito legal. Achei o traço dele legal. Achei a composição gráfica do trabalho muito bacana. E uma outra característica que eu acho que eu tenho que falar pra vocês sobre esse quadrinho especial que me tocou é que não é só um gato. São vários gatos. Você começa com o gato Tim, que é o primeiro gato que eles têm, e o gato morre. Então, você tem aquela introdução e o gato morre. Aí você vai conhecer outros gatos que vão morrer. Alguns não. Mas as mortes é aquela coisa assim, sabe? Ouvidas breves. Tem gatos que vivem três dias ali, eles adotam um filhotinho, o filhotinho não resiste. Tem gato que tem... Então, o curioso com isso é que essas mortes não é um... A Anne, a companheira dele, tem uma hora que ela tá muito triste, ela não quer mais saber de gato, porque os gatos morrem e tal. Mas não é o foco da história, pelo menos o foco que eu consegui entender do Sérgio, não é a morte, não é o pesar pela morte. Mas é principalmente essa coisa da brevidade, essa coisa da finitude da existência. Foi o que mais me pegou nesse álbum, assim, sabe? Porque você tá ali e pode acabar a qualquer momento. E pra mim, a grande estrela do álbum é o gato mascavo. Ele não morre. Pelo menos não que a gente saiba. Tem uma história dentro da história que é muito legal, que tem uma hora lá que eles vão ler um livro dentro do livro, assim, que é bem interessante. Teria, assim, digamos assim, a vida inteira do mascavo. Mas ele não morre. Ele é o gato, assim, digamos assim. Ele é o gato que permanece na maior parte do livro, né? E que conduz a narrativa. Não sei se isso constitui um spoiler ou não, essa questão dele não falecer no final, assim. Mas acho que talvez dê um alento pra também vocês não pensarem, assim, que, ah, é uma história de sentimento, de dor, de luto. Não é sobre isso. Os gatos morrem, tem um pesar ali, mas não é essa. Acho que é mais o cotidiano e mais esses lampejos, essa visão fragmentada da vida. Sim, ele fala sobre gatos. Eu achei isso muito legal, mas acho que ele vai um pouquinho além. Acho que é um trabalho gráfico muito bacana. Um trabalho que brinca com a linguagem dos quadrinhos, com a grade, que explora a possibilidade da página, do tempo, da imagem. É uma história que eu achei muito legal, né? E acho que o principal dela é essa questão da linguagem, do modo como ele explora a imagem pra fazer essa fragmentação de tempo. Acho que vale a pena dar uma olhada, principalmente se você curte a linguagem dos quadrinhos. Pessoal, fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. Deem o seu curtir, deem a sua opinião. E vamos nos falando. Até a próxima.